Aí, ô, Brian, vai dar a partida. Sim, dá pra ligar, né? Beleza. Isso aí. Mais? Nossa, que apertado. Um pouco pra cima. Ok. Parece que soltou. Tá bonito, hein? Tudo certo aí? Tá, tá sim. Beleza. Ó, saiu. Tudo bem. Eu não acredito que saiu. Que legal, o computador é parafusado atrás, né? Pois é, eu gostei. Acho que eu vou roubar essa ideia. Todos deveriam vir desse jeito. Bom, ele tá começando a ganhar forma. Forma de motor gigante? Eu já tô mais confortável com o que eu tô vendo. Que saiu de um motor de popa. Agora, vamos falar do que a gente conhece. Sim. O cliente comprou um kit de troca LS, sabe? Né. De poucas peças. Né. Então, vamos ver quantas servem pra fazer o motor entrar no carro. É. Eu espero que dê certo. Nós temos que trocar o cárter de óleo, que vai limpar a barra transversal. Coletor de óleo, é juntas? Isso. Temos os coxins do motor? Isso. Temos coletores aqui, um coletor antigo, um carinha bastante razoável aqui. Agora, se você viu o coletor antigo, é claro que tem um sensor nele. Mas, uma das coisas é que, comparando um barco com um carro, você não pode queimar os painéis laterais. E não pode queimar o solo enquanto... É verdade. ...tá cheio de combustível. Então, o que eles fazem é transportar a água pelos coletores até... Ela voltar resfriando os coletores. Queria que existisse um jeito de fazer isso em um carro, né? Eu ia falar o mesmo. Pois é. Será que a gente pode inventar alguma coisa? É, eles são de linha dupla. Não sei se dá pra ver por dentro, mas tem uma linha dupla. Com certeza dá pra fazer um reservatório e bombear por meio deles. Esse foi pesado, mas... Sim. Esse aqui é bem leve. Elton. Beleza. Nós temos que tirar tudo isso daqui, então... Vamos lá. Vamos ver se podemos fazer alguma coisa. Você tá com as ferramentas. Beleza. Vamos ver se tem fluido. Não, nada de fluido. Alguém tá com fome? Precisando de sal? Cara, olha só pra isso. Olha o que o sal fez com essa peça. Esse plugue tá todo corroído. Não sobrou nada. Eu acho que é por isso que barcos que navegam em água salgada precisam de muita manutenção e limpeza. Agora, uma coisa boa. É que a água salgada não passa pelo bloco do motor pro resfriamento. Porque isso seria um problemão. E agora, vamos continuar explorando e ver o que mais achamos de bom. Temos que tirar essas coisas daqui. Mesma coisa. Olha só que loucura. Martelo de borracha. Vou precisar de um pra tirar isso daqui. O sal danificou tudo. Opa, olha só. Opa, agora tá com cara de LS. Ok. Devagar, tipo... Ah, não tá ruim. Você me deixou empolgado à toa, cara. Nada mal, eu gosto de fazer isso. Tá me provocando. Eu gosto de fazer isso com você. Ah, pega aqui. Beleza, estamos com um coletor novo pra bomba de óleo e uma junta. Vamos posicionar aqui. Isso aí. Tá bom. Beleza. E um cárter de óleo novo. Olha, em muitos desses kits LS, você tem que trocar o cárter do óleo. É praticamente um padrão, porque eles vêm com um bem maior, que fica no caminho da direção e das barras transversais. Por enquanto, é praticamente isso. Olha, uma coisa que eu acho bem legal nesse modelo é o sistema de combustível de um barco. Nós temos a bomba de combustível aqui e um filtro de combustível. Então, claro, você sai pelo oceano. As peças são projetadas pra serem totalmente seguras. Seria muito legal a gente pensar em um jeito de usar isso, mas acho que não vai rolar. Eu acho que já tá resfriando. Tá mesmo. Ele passa por esse trocador de calor e pelo motor, tentando manter a temperatura do combustível baixa. Olha a quantidade de corrosão na parte de baixo. Eu achava que era novo. A parte de cima tá novinha, mas acho que pegaram de outro barco. Acho que ele já foi testado. Tá achando isso. Foi testado uma vez e temos... Eu vou pôr o alternador aqui. Olha isso, a corrosão toda. Isso é uma loucura. Mostra o que o sal faz com as peças. É. E por esse motivo que eles desmontam tudo, pintam, não deixam nada de alumínio sem cobertura. É, é verdade. Mas aqui, o trabalho não foi tão bem feito, não, hein? É. O motor de arranque foi pintado justamente por isso. Espero que o restante esteja bom. Tem muita. Pois é, vamos lá. Pronto, tá mexendo aqui. Muita pressão nele, né? Vamos acabar logo. Ok, tiramos as duas bombas de combustível, colocamos o cárter de óleo e tá quase tudo feito. Estamos chegando perto. Ainda temos que tirar umas coisas do carro e podemos encaixar o motor. Isso, tamo quase lá. Bora descansar um pouco pra voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.